Muito bom dia a todas e a todos. Que nos ouvem, que nos veem e mais um dia da nossa Fiz Week transmitido ao vivo aqui do Rio de Janeiro, tendo hoje como nosso convidado muito especial nessa abertura o professor Paulo Rabelo de Castro, diretamente de Portugal, na cidade do Porto, onde nesse momento nos conectamos. Eu queria agradecer muitíssimo ao professor Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do BNDES, ex-presidente do IBGE. É uma celebridade no mundo da economia. É doutor em economia pela Universidade de Chicago, onde teve como professores, simplesmente, os professores Milton Friedman, o professor Gary Becker e o professor Schultz. Eles todos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia. Então, não é uma figura singular o nosso professor Paulo Rabelo de Castro, que tem sido um grande inspirador para todos nós, de uma forma muito reflexiva, sobre os caminhos da economia no Brasil e no mundo. O professor Paulo Rabelo de Castro gosta mesmo de ser chamado de professor, não de ser chamado de professor, mas de viver essa vida de professor que foi e continua sendo, da pós-graduação de economia da Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro. E ele é uma figura muito interessante, professor Paulo Rabelo de Castro, porque ele está sempre disponível para compartilhar os seus saberes, a sua experiência com todos que desejam discutir um pouco essas questões tão relevantes da economia que impactam socialmente tão profundamente na vida de todos nós. O professor Paulo Rabelo de Castro é um consultor do setor privado e do setor público, de uma forma muito privilegiada, porque viveu ao longo da sua vida profissional diversos momentos da economia do Brasil e do mundo, e tem muito a nos ajudar a entender a reforma tributária que está sendo, nesse momento, no dia de hoje, avaliada no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado Federal, onde recebeu mais de 700 emendas dos parlamentares do Senado, e que devem estar, portanto, à Câmara dos Deputados para ser reavaliada após as emendas serem discutidas e aprovadas hoje ou amanhã, ou no mais tardar até a sexta-feira, como está se prevendo que essa reforma tributária possa ser votada no Senado para seguir de volta para a Câmara Federal. Essa reforma tributária, ela traz uma curiosa reflexão para todos nós. Ela tem sido muito discutida no parlamento, tem sido muito discutida no ambiente acadêmico, mas eu vejo pouca discussão no ambiente comum, da vida do cidadão comum. É como se isso não tivesse uma relevância muito importante para a vida de todos nós. É óbvio que é necessário, eu diria, uma revisão desse processo tributário, daquilo que o professor Rabelo chama de manicômio tributário, essa loucura de dezenas, dezenas e dezenas de impostos que se sobrepõem. Um é federal, outro é municipal, outro é estadual. É um empresário pequeno, médio, micro, grande, todos têm muita dificuldade de seguir de forma correta as regras complexas do sistema tributário brasileiro. Mas isso impacta na vida de todos nós, na vida comum, do brasileiro comum, do analfabeto ou pós-graduado, onde quer que seja. Ela impacta no consumo da comida, do feijão, do arroz, da carne, do tomate, da cebola, enfim, isso impacta na vida de cada um. Então é muito importante que nós possamos trazer aqui para a iniciativa FIS, para essa FIS Week, que está discutindo de forma espetacular, nesse primeiro e segundo dia, as questões da saúde, mas também trazendo convidados de outros setores para contribuir de uma forma muito importante para o entendimento das questões várias que impactam, inclusive, a nossa saúde. A questão tributária impacta nos medicamentos, impacta nos serviços de saúde, impacta na saúde mental dos brasileiros, porque se aumentar essa carga tributária, nós vamos ter pelo menos de trabalhar mais para poder recolher tributo a mais que serão cobrados. Então, eu não percebo também, de parte do governo, uma contrapartida na redução dos gastos públicos. Então, nós estamos aí vivendo um problema muito curioso. Nós estamos fazendo uma reforma tributária, pelo que eu leio e vejo como ignorante em economia, haverá um incremento no volume total de tributos que serão cobrados do povo brasileiro. Em contrapartida, eu não vejo um sacrifício, entre aspas, dos governos municipais, estaduais e federal, de reduzir o custo da máquina pública para compatibilizar a receita, que são os tributos, com as despesas correntes, para que possa sobrar alguma coisa para se investir na qualidade de vida do cidadão brasileiro como um todo. Por isso, eu convidei o professor Paulo Rabelo de Castro para conversarmos um pouco sobre isso. Muito obrigado, mestre Paulo Rabelo de Castro. É uma honra enorme poder conversar consigo aqui na abertura do segundo dia da PIS Week. E eu gostaria muito que, nesse primeiro momento, o senhor pudesse nos falar qual é a sua visão sobre a reforma tributária que está em avaliação no Senado Federal no dia de hoje, com vistas a, finalmente, ser avaliado pelo Congresso Nacional como um todo, e muito particularmente pela Câmara dos Deputados, antes de ir à promulgação pela presidência da República. Muito obrigado, professor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, presidente Josier. Me ouve bem? Muito bem, muito bem. Me ouve bem? Ótimo. Então, tudo bem. A distância não nos atrapalha. E eu tenho, para registrar com o meu bom dia, também aqui, a alegria de estar, nesse segundo dia da PIS Week, presente, trazendo um tema tão importante para todos os brasileiros, quanto é a questão da tributação no Brasil. Estou à sua disposição para um papo que seja, vamos dizer, rápido. Eu mesmo vou procurar me conter, porque cada pergunta, que seja, eventualmente, uma palestra. E quero te cumprimentar já, porque você, modestamente, se dizendo, meio sem conhecimento sobre o assunto, pontuou muito bem na sua fala introdutória, sobre questões fundamentais que regem as relações tributárias entre os cidadãos e o ente tributante, que é o Estado brasileiro, nos seus três níveis, União, Estados e Municípios, o que já é, já introduzo com esse tema, uma peculiaridade brasileira. Normalmente, os países têm ou um atente tributante, o governo central, que exerce as funções federais, estaduais, ainda que haja administrações locais, elas são apenas recebedoras de verbas, elas não são entes tributantes, e, no mais das vezes, temos dois patamares de tributação com dois entes tributantes, o federal e o local, que pode ser regional ou provincial, como no Canadá, ou estadual. Aqui, curiosamente, nós temos três patamares, o que já torna a questão um pouco mais complicada, porque nós estamos introduzindo, como entes tributantes, não só a União, como 26 estados no Distrito Federal, 27 entes em nível estadual, e mais 5.570 entes municipais, os municípios brasileiros. Muito bem, professor. Então, para a gente começar, só para a gente nivelar o conhecimento de todos nós, que estão aqui nos ouvindo e nos vendo, eu pediria que o senhor nos falasse um pouquinho, assim, essa reforma tributária que está no Congresso Nacional, ela cria alíquotas que serão, vários tributos existentes, ISS, ICMS, enfim, uma infinidade de tributos existentes, eles serão consolidados, e serão consolidados em dois tributos, é isso? A ideia é essa? Então, vamos lá. A ideia é essa, e foi a ideia que você capturou, vamos dizer, da fala repetitiva da grande mídia, mas a verdade não é essa. Então, isso já coloca, vamos dizer, um grande ponto de interrogação, como você dizia, deixa o cidadão perplexo, e se perguntando assim mesmo, se ele entendeu alguma coisa do que está acontecendo. Quando isso ocorre, quero já pontuar algo que você mencionou na sua primeira fala, que é por que as pessoas estão um pouco ligadas nesse assunto, por que elas não se ligam um pouco mais nessa discussão, felizmente nós estamos tendo esse debate aqui, que espero que seja esclarecedor, em parte, José, é porque elas não entendem nada do que está acontecendo. Você dificilmente vai discutir algo sobre o qual o seu nível de conhecimento é praticamente zero, em parte até por causa da total complexidade que faz com que jornalistas, mesmo capacitados, não consigam resumir com clareza e com veracidade aquilo que está sendo proposto. E número dois, que essa reforma, já vou lhe apontando, tem uma característica estranha, ela está sendo votada agora, está se fazendo uma força danada que ela seja votada ainda neste ano fiscal de 2023, mas ela só começa a entrar em vigor, começa em 2027, ou seja, após a expiração do mandato atual do presidente Lula, o que já acho politicamente inadequado, porque quem aprova faz, quem aprova implementa, ainda que não conclua a implantação, o sujeito teria que começar isso no máximo, e essa é uma das propostas que nós, como participantes do Instituto Atlântico, fizemos na Câmara e fizemos no Senado, que é antecipar a vigência dos novos tributos para 1º de janeiro de 2026, baseados no seguinte princípio de, não é de tributário, princípio de bom senso, toda coisa boa você faz logo, você não postecipa, você antecipa, se possível, e essa reforma, ela só começa a ser implementada, os novos tributos no campo estadual, só começa em 2029, eles coexistem com os antigos tributos, veja só que baita confusão, entre 2029, 2030, 31 e 32, quatro anos, nós teremos os antigos tributos, que eu vou dizer, os que vão ser substituídos, serão 5, ICMS, ISS, o ISS sendo dos municípios, o ICMS dos estados, o IPI do governo federal, e duas contribuições federais, o PIS e a COFINS, esses cinco, só vão ser extintos em 2032, e portanto, nós vamos ter um certo agravamento, do manicômio tributário, antes de chegarmos ao, que a gente poderia chamar de CEL, que é a simplificação, só que quando chegarmos na simplificação, você me perguntava, são dois tributos que vão permanecer, não, são dois tributos gêmeos, que é o IBS e a CBS, que fazem parte do núcleo IVA, que é o chamado Imposto Sob Valor Agregado, ele vai ser bicéfalo, ele tem duas cabeças, porque uma vai ser a arrecadação federal, que é a contribuição, CBS, e a outra que será a arrecadação estadual, com o municipal, porque o ISS vai fazer parte desse IBS, e portanto, já temos aí um tributo de céfalo, que com, apesar de terem a mesma legislação, poderão, eu acho que devemos calcular como dois tributos, e vamos ter um imposto, cada vez preocupa mais, os parlamentares que estão voltando, que é o tal imposto seletivo, que seria apenas um imposto, que alguns chamam inadequadamente de imposto do pecado, que é aquele que visaria a inibir ou coibir, os consumos ou as práticas inadequadas ou danosas à saúde, como o fumo, por exemplo, as bebidas muito alcoólicas, e eventualmente os bens, as operações que são danosas ao meio ambiente. Só que esse seletivo já está se estendendo a uma gama muito mais vasta, e indeterminada de produtos, e isto é muito perigoso. Além do mais, nós vamos ter uma contribuição também, sobre infraestrutura, até o ano 2043, uma novidade que eu até tenho que ainda ler melhor, porque ela foi introduzida esta manhã, na leitura que, neste momento, o senador Eduardo Braga ou está já fazendo, enquanto falamos aqui, ou vai estar fazendo mais tarde, e, portanto, o capítulo, reforma tributária, não se extingue na transformação de cinco tributos atuais por dois, mas provavelmente por quatro. Isso sem contar com a CID, que vai ser um imposto terrível, que vai tributar tudo que é produzido também na Zona Franca de Manaus, por exemplo. Então, se bicicleta é produzida aqui, em alguma cidade do Rio de Janeiro, mas ela é produzida na Zona Franca, ela tem que ser tributada para igualar a competitividade com a Zona Franca. Embora eu seja um defensor ardoroso daquele pólo e daquele núcleo produtivo na Zona Franca de Manaus, eu trabalhei muito tempo lá, e, portanto, eu sei da importância estratégica que teve, tem e terá esse processo industrial, a maneira de defender a preservação desse núcleo produtivo na Zona Franca de Manaus não é através da imposição tributária sobre operações que, porventura, sejam replicadas lá na Zona Franca de Manaus. Então, você vê que tem muita confusão ainda para ser resolvida, embora já estejamos em estágio relativamente avançado de votação no Senado Federal para voltar para a Câmara. Bom, então, se eu entendi, professor, nós teremos na estruturação do chamado IVA, que seria o tal imposto único, aparentemente, dois subimpostos. O IBS... O imposto e uma contribuição. Uma contribuição. O imposto sobre bens e serviços, que é formado pelo INSS dos municípios e pelo ICMS dos estados. E, do outro ponto, o CBS, a contribuição que seria formada pelo IPI, também ou não? O IPI... Não, não, não. Aí, não. Você vê como é difícil. O IBS absorve o ICMS e o ISS, que é o imposto sobre serviço. E isso, para a gente sair um pouco da parte teórica, tem muita importância para o setor e o serviço de saúde, porque, como serviço, é o ISS que mais preocupa as entidades, as empresas de assistência médica, de serviço de prestação de assistência médica, atenção à saúde e, inclusive, as prestações, vamos dizer, unipessoais, quando você atende no consultório ou faz uma cirurgia para um não contribuinte, vamos falar no linguajar tributário, não contribuinte é a pessoa física que entra no seu consultório e você atende, extrai uma nota fiscal de serviço, essa nota fiscal de serviço vai virar IBS e vai ter um tratamento específico IBS. A CBS vai ser cobrada também junto com o IBS. Portanto, é verdade, sim, que o total da contribuição que hoje a gente faz, ela é, em parte, quando estamos no consultório, extraiamos uma nota fiscal de serviço, vamos pagar sobre ela o ISS, mas também pagamos o PIS e a COFINS. Pagamos o PIS e a COFINS. Se você está no regime do simples, você continua pagando esses tributos, só que os paga numa ponderação de alíquotas diferenciada para, justamente, aliviar um pouco o grau dessa incidência. Mas, de qualquer maneira, ali está o ISS, está o PIS e a COFINS. O PIS e a COFINS viram CBS. E o ISS, o IPI, que não é o caso de preocupar nem a cirurgia, nem a consulta médica, é de preocupar, sim, a compra do equipamento. Porque a compra do equipamento paga a IPI. E essa compra do IPI vai virar. No caso, IBS. IBS. Ela também tem essa característica. Agora, do ponto de vista prático, professor, eu vou dar dois exemplos, um exemplo de duas cidades com mesmas características demográficas e um pouco diferente do ponto de vista socioeconômico, que é Rio e São Paulo. Os serviços de saúde no Rio são taxados de ISS, na maior parte dos serviços, não todos. Na maior parte, com 5% de contribuição do ISS, do Imposto Sobre Serviço. Já em São Paulo, o mesmo serviço que aqui paga 5%, lá paga 2%. Nessa nova configuração desse IBS, como é que vai ficar os serviços do Rio quando comparados com o igual serviço em São Paulo, no que tange ao valor do tributo que será cobrado? Mais uma vez, a regra é razoavelmente complicada. Eu não concordo com ela, mas enviamos também propostas substitutivas que não colaram. Mas, de qualquer maneira, na regra atual, nós temos uma nacionalização da alíquota. ou seja, o tratamento deixa de ser particular do Estado A, B ou C, para ter uma legislação nacional, e deixa de ser uma legislação específica, se for serviço, do município A, B ou C, lembrando, são 5.570, para ter também um tratamento de característica nacional. Esta é a grande simplificação que, de fato, existe e que, potencialmente, faz de nós todos torcedores para que a reforma tributária caminhe. Porque, se não fosse também por essa nacionalização das regras, porque a grande origem do manicômio é o fato de que ICMS, nós temos 27 leis regimentais de ICMS e temos 5.570 legislações regimentais de ISS, atualmente. E essa é a razão pela qual você está certo. Você paga 2% nessa operação de serviço de saúde lá em São Paulo, nem sabia que havia essa diferenciação na saúde, e você paga 5% na cidade do Rio de Janeiro. Mas isso não significa dizer que não poderá haver diferenciações de alíquotas. A proposta atual admite que cada estado e que cada município possa fazer pequenas manipulações na sua parcela de referência, ou seja, numa fração do valor total dessa alíquota, se ela for de 25% ou, digamos, 30%, o município vai ter 4 pontos percentuais ali, ele pode transformar aquele 4% em 3% ou até aumentar para 5%, mas ele tem que praticar esse aumento, essa redução, não só sobre serviço de saúde. Ele tem que pensar muito bem o governador ou o prefeito antes de mexer, porque vai valer para todas as operações onde esse tributo incide. E aí, nesse caso, se ele quiser privilegiar só a saúde ou só a educação com a redução dessa alíquota, ele vai pensar 2, 3, 4 vezes, provavelmente não fará, porque a redução para um segmento vai ser a redução para todos os segmentos. Então, mais uma vez, vai haver uma simplificação. Mesmo assim, eu acho ainda complicado, você vai ter que ter um almanac para saber qual é a regra em Duque de Caxias, em Minópolis, em Franca, em Sorocaba, porque cada município vai ter um tratamento. Mesmo que ele repita a alíquota de referência nacional, e haverá uma alíquota de referência, o município e o Estado não querem mexer na alíquota. Então, ele vai reproduzir a referência nacional. Mas a gente, se não for um contador experimentado, vai ter que ir lá no almanac para ver se, naquele Estado, naquele município, a referência é essa ou aquela. Com isso, eu estou dando para vocês um saborzinho de que a simplificação ainda está muito complicada. E se eu disser para você que o relatório que o relator, senador Eduardo Braga, está lendo hoje, tem 152 páginas, nós vamos ver que é uma produção, realmente, da farta imaginação, criativa e improvisadora do brasileiro, que vai introduzindo, não exatamente situações especiais, serviços de saúde, por exemplo, é uma questão essencial. Portanto, tem que ser tratada com essa essencialidade. Mas não são... Ele vai introduzindo diferenciações, excepcionalidades, que já vão se traduzindo numa multiplicação de regrinhas dentro do texto constitucional. Aí, sem querer entrar em detalhes, é como se a gente fosse fazer uma operação dessas que hoje se resume à laparoscopia, que são muito mais, vamos dizer, pouco invasivas, o sujeito passasse um rasgo de fora a fora na barriga do paciente. Nós estamos fazendo um acompanhamento constitucional com a multiplicação de regras minuciosas que não são da característica do texto constitucional. Aí, quando a gente se pergunta por que o STF depois se mete em absolutamente tudo na vida, nossa, é porque ele é um tribunal constitucional, só que ele é um tribunal constitucional de uma constituição que praticamente legisla sobre o guarda na esquina. Aliás, ela legisla, eu sou polícia, chamamos de militares e civis, portanto, ela legisla sobre o guarda na esquina e, portanto, é uma licença para que os 11 homens de negro se letam em praticamente tudo, o que é muito ruim também no nosso país esse tipo de prática. Então, na realidade, não estamos indo operacionalmente por um bom caminho nessa reforma. A tese é muito boa, a ideia da simplificação é excepcional, mas nós temos esses problemas. Um, para já começar a tentar resumir, a transição longa demais. Aí, alguns já devem estar pensando, mas isso aí é para quando? É para 2033. Lembrando a vocês, nós em 2026 vamos ter eleições gerais, não é, José? Para a presidência da República, deputado do Congresso Nacional, e em 2030 teremos de novo eleições presidenciais. se essa discussão não estiver na boca dos principais candidatos em 2026, a reforma, alterações na reforma tributária, fatalmente estarão na boca dos candidatos, eu faço essa previsão, em 2030. Para o quê? Alterar a reforma tributária que ainda não estará completamente implementada. Este é o nosso país. E por quê? Porque o grau de confusão é muito grande, de improvisação maior ainda, e dar espaço para que no plano político candidatos que auscutem o sentimento popular, à medida que as pessoas vão percebendo que elas vão pagar mais tributos, que como você falou, o governo não fez, não fez, não diria nem sacrifício, o governo faz sacrifício, não fez contenção alguma, não se autoimpôs regra nenhuma, que o Congresso não colocou uma cerca na gastança pública, qualquer candidato que vise a uma popularidade do seu discurso, provavelmente fará o discurso assim, chegarei vitorioso e vou alterar esta reforma tributária, ou então eu vou, no primeiro dia, enviar um projeto de emenda constitucional para eliminar a reforma tributária e manter os tributos ainda atualmente vigentes, porque como eu disse, até 2032, os tributos que iriam morrer, ainda não morreram, então é muito fácil dizer, olha, fica o dito pelo não dito e mantém o ICMS, mantém o ISS, mantém o isso, mantém o aquilo, porque eles ainda estão lá, então também não é uma boa tática, boa coisa, como eu disse, se faz logo, se você tem uma casa nova para você morar nela, você não vai ficar esperando morando na casa velha, você vai fazer essa mudança o mais rápido possível e vai esquecer a casa velha, muito menos ficar nessa de morar na casa velha e na casa nova, o homem na casa, e a mulher na casa nova, não, então você já nota que essa demora, ela é um pouco indicativa de uma grande ignorância dos proponentes da reforma, eles mesmo não sabem coisas básicas, como qual é a alíquota padrão, e eu digo para você, será a alíquota, esse IVA, que é a soma do IDS com a CBS, sem contar o imposto seletivo, os dois já vão compor a alíquota tributária mais elevada do mundo, e esse já é um problema sério, por quê? Porque o Brasil tributa demais o consumo, e portanto, alguns itens, como serviço de saúde, serviço de educação, os bens de alimentação, os bens essenciais de higiene, etc., eles não cabem numa alíquota de 25%, 30%, ninguém no mundo tributa nesse nível, convenhamos, não é, José? se eu dissesse, olha, a alíquota do consumo no Brasil é, hoje, 9,5%, você iria fazer muita birra para dizer, bom, tá bom, em nome da unidade e do padrão altamente simples, 9,5% para todo mundo e está fechada o financiamento de estados, municípios e até uma parcela que vai para o governo federal, só que não é 9,5%, nós estamos sonhando um mundo em que se o Brasil pagasse, conseguisse tributar mais no imposto onde realmente o governo federal deveria ser a fonte dos seus recursos, que é o imposto de renda, que tributa relativamente pouco no Brasil e tributar menos o imposto de consumo que é esse que estamos reformando. Então, com isso, já dou uma outra dica, a reforma tributária não é a reforma tributária ampla, é só a reforma tributária da área consumo, não renda e não propriedade. Portanto, a parte patrimonial e de riqueza, vamos dizer, de renda e riqueza estão, por enquanto, fora. E a parte de reforma do Estado que você tão bem se referiu, que devia ser precedente ou coincidente no máximo com a reforma tributária, está adiada a Sinedine, o governo, pelo contrário, o presidente Lula acabou de se manifestar dizendo que ele não vai fechar o déficit do ano que vem porque não pode, porque ele tem mais é que gastar acima de tudo que arrecada, não é gastar, gastar ele gasta, e é um gasto trilionário, só que ele quer gastar um pouco mais ainda. E, obviamente, para gastar tanto assim, ou ele se endivida ou ele tem que tributar mais ou mais das duas coisas, o que é muito ruim. E o Brasil sangra por causa disso. Essa é a razão pela qual serviços de saúde, serviços de educação, transporte público, a parte de medicamentos, a alimentação, toda ela está tendo um tratamento diferenciado, que alguns proponentes da reforma estupidamente chamam de exceções, não é exceção, é porque o bom senso diz, eu não posso tributar um segmento desse em mais de, sei lá, 15%, diria o bom senso, eu falei em 9,5% para não chegar a dois dígitos, dessas, que seria um ideal, não é? Tanto que você vê que o ISS somado a PIS e COFINS, quanto é que dá hoje? Você, no seu serviço de saúde, quando você extrai uma nota fiscal no Rio de Janeiro, é 5% ISS, mais 3,65% de PIS e COFINS, somando, dá um impacto de 8,65% naquela nota de serviço, depois de você fazer um atendimento no seu consultório. é um número razoável, 8,5%, 9%, é um número que faz sentido, porque ele é assimilável, eu paguei 100 de consulta médica, mais 8 unidades monetárias, 9, vamos supor, 10, vamos arredondar, 100 mais 10, mais 100, mais 30, eu já estou quase cobrando a outra consulta, não faz sentido, e é por isso que há tratamentos diferenciados, não são exceções, são tratamentos diferenciados mesmo, sempre que alguns países, como a Suíça, em relação à alimentação, ela que tem uma tarifa, uma alíquota padrão no consumo de 9, poucos por cento, ela trata os bens alimentares com 2,5%, aí ela vai mais baixa ainda, porque ela considera que a população tem direito a uma alimentação desonerada, ah, mas o rico vai pagar menos imposto, o rico também deve se alimentar bem, não é questão de rico, nem classe média, nem pobre, não há que fazer distinção, se eu acho que o serviço de saúde não deve ter uma tributação odiosamente elevada, eu não vou distinguir a mais rico, tem que pagar uma tributação odiosa em saúde, mas por quê? ninguém deveria pagar uma tributação odiosa em área alguma, ah, mas 30% infelizmente é o nível da tributação do consumo atual, e eles querem manter a carga tributária, ah é? Então vale a pergunta de José, mas vocês não tem um jeitinho de fazer isso mais barato, não? O que é que há do lado da despesa de tão esquisito, de tão medonhamente fora do lugar, que me faça cobrar mais do que todos os quase 200 países do mundo, que é mais de 170 usam o IVA, então é fácil comparar, e mesmo um ou outro que não usa o IVA como os Estados Unidos, que é o Sales Tax, quem já foi lá viu, né, tem até um imposto fácil de cobrar, porque ele é cobrado no consumo final, é sempre um dígito, pode ser, dependendo do Estado, pode ser 5%, 7%, Nova York é 8, tal, se eu não me engano, mas fica por ali, eles não têm coragem de passar para o nível de 12, 13, quanto mais de 25, 26, 27, 28, 30. Essa é a realidade da reforma tributária brasileira. E os serviços de saúde, infelizmente, apesar de brindados a parte do serviço de profissão regulamentada, vão pagar 70% da alíquota padrão, e os serviços de saúde, em geral, de acordo com o que vier na lei complementar, isso já é uma outra briga, terão uma redução de 60%, portanto, pagarão 40%. Então, serviços de saúde, em geral, alíquota de 40% do padrão, e profissões regulamentadas, se o serviço de saúde não for enquadrado nessa alíquota de 40%, vai pagar 70% do padrão. Se o padrão for uma alíquota de 30%, é só fazer a conta. 40% de 30%, 4x3, dá 12%. Ainda é algo tolerável. agora, vamos fazer a conta com 70%, 7x3, dá 21%. Você para cobrar 21% numa consulta médica, pode ser muito grave. Você pagar mais 21% pelo serviço do seu advogado, para te defender numa causa, também, eu acho que é extremamente pesado. Eu acho que a população brasileira autorizou-se e o Congresso a fazer uma simplificação tributária, se possível, radical. Mas, José, não houve autorização para que houvesse uma modificação dos pesos de arrecadação, uma tanta movimentação da incidência tributária como eles estão por fazer. Vai haver, na realidade, uma grande vantagem para os supérfluos, nada contra, eu também adoro o supérfluo, comprar um carrinho novo, isso não tem nada de supérfluo, entendeu? Só que é um bem considerado não essencial, entendeu? E, e, portanto, serão, eu, eu sempre brinco um pouquinho, lá no limite, uma bolsa Louis Vuitton, também não é supérfluo para aquela senhora que adora uma bolsa chique, mas o fato é que, se algum item tem que pagar relativamente mais, não é esse item, ele não tem característica de essencialidade, o que está acontecendo é que todo o esforço é para fazer as áreas consideradas mais essenciais pagarem mais, eu acho que isso vai dar, na hora que as pessoas perceberem, vão começar a se insurgir, vai aparecer um político, como eu disse, se candidatando para revogar essa reforma tributária, olha o Brasil, olha a perda de tempo, olha a falta de eficiência, teria solução, mas infelizmente não foi acrescentado. Bom, só para a gente, nós já estamos caminhando aqui para o final dessa ótima conversa, como de hábito as boas conversas passam rápido, e é muito aprendizado que o senhor nos proporcionou, mas assim, antes de concluir, eu diria que todos nós estamos de acordo com a simplificação tributária, esse é o grande ganho que a gente percebe existir naquilo que está se chamando aí da reforma de tributo. A segunda coisa que me parece, pelo meu entendimento, pela sua fala, essa reforma tributária, ela será de fato implantada em 2027, portanto, até lá continuará do jeito que vai. Começando, começando em 2027, começando em 2027, vai até 32. Perfeito. Isso, e sendo que os efeitos, eu não querendo complicar, mas os efeitos sobre a distribuição da arrecadação entre estados e municípios seria um outro capítulo da nossa conversa, porque o prefeito do Rio de Janeiro, a prefeita da cidade tal, o governador, a governadora, eles também estão perplexos, não são só somos nós, não, eles também estão perplexos, não sabem bem quem vai ganhar, vai perder, e as regras de redistribuição não são de acordo com o que cada área produz ou consome, não, vai haver uma redistribuição meio que burocrática entre 2028, começando em 2028, até 2078, na realidade, entre 2034 e 2078, vou repetir o número que parece uma piada pronta, 2078, José, não sei se nós vamos chegar lá para ver o final da reforma do Estado. Bom, a segunda conclusão que eu chego da nossa conversa é que a população precisa, de fato, daqui a pouco repensar como pressionar os políticos em relação à reforma do Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa ser feita uma reforma administrativa, não somente para a questão de redução de custos, mas para otimizar minimamente os seus custos, para que nós não precisemos comprar um plano de saúde privado, para que nós não precisemos colocar nossos filhos em escolas privadas, eu acho que está na hora, ou se mantém o gasto atual, mas se entrega serviços de qualidade, ou se reduz o tamanho do Estado e os gastos públicos para que sobre dinheiro para a população poder comprar no privado aquilo que ela acha que tem que comprar, que seja melhor para ela. Então, para caminhar, sim, para esse nosso final de conversa, eu acho, sim, eu gostaria que o senhor nos dissesse, existe, eu sei que o senhor apresentou várias propostas no Senado através do Instituto Atlântico, várias propostas na Câmara dos Deputados e elas não foram absorvidas e tal, exatamente, qual seria, assim, se o senhor fosse hoje a pessoa responsável para executar uma proposta de reforma, simplificação tributária, qual seria, assim, o ponto que o senhor destacaria, assim, para o brasileiro comum, assim, eu sei que eu, porque nós estamos falando assim, não vai afetar muito a comida, porque ela vai ser protegida de alguma maneira, o arroz, o feijão, as coisas básicas, mas um carro... Sim, é uma cláusula de isenção. Eu não sei se o automóvel que o motorista do táxi, do Uber, do táxi, talvez consiga ainda reduzir alguma coisa, mas o motorista do Uber que precisa daquele carrinho para poder fazer a vida dele acontecer e hoje ele tem lá facilidade de comprar um carro, especialmente o taxista, que vai agora o IPI reduzir para poder comprar um carro. Se essa tributação for totalmente uniformizada, esses benefícios desaparecerão, pelo que eu estou entendendo, posso estar entendendo equivocadamente, mas poderão desaparecer. Então, seria muito importante, no meu entendimento, para finalizar aqui a minha participação, é, sou a favor da simplificação, sou a favor da reforma tributária, desde que não haja incremento no volume de tributos que eu vou pagar a partir daí. Se virem deputados e senadores para encontrar, para isso, vocês vão... Exatamente. Nos entregue alguma coisa que eu não precise pagar mais do que eu pagava até ontem, senão deixa do jeito que está, é melhor. O que o senhor acha deu isso para a gente para a gente... Exatamente. Sim, eu acho que você está no caminho certo, mas como a reforma é sobre tributos, se não sobre o outro lado da moeda que são os gastos, haveria que a gente bolar, e eu vou dar aqui em um minuto uma ideia de como a gente poderia induzir a essa contenção de gastos, o relator no Senado começou a pensar no assunto, mas acho que ainda não formulou uma regra boa, que é a do teto. O do teto de IVA estabeleceu uma alíquota máxima acima da qual ninguém pode ir. Só que quando ele estabeleceu essa regra, já estabeleceu essa regra para ela fazer uma conta para daqui a cinco anos a partir do ano de 2032, ser cotejada com o que foi cobrado na média dos dez anos entre 2012 e 2021. Você entendeu? Parece que é meio burocrático. Nós tínhamos que fazer uma avaliação praticamente ano a ano. Nós tínhamos que saber rápido e tínhamos que saber inclusive hoje, porque há meios, e eu mesmo rodei alguns modelos para poder fazer essas sugestões todas, não fizemos do nada, do acho. Nós fizemos teste laboratório econômico para poder chegar numa contabilidade de como seria a implantação mais de bom senso. E isso nos leva à seguinte proposta, que o objetivo é que eu dou para você e a Associação Comercial do Rio. Não só deveríamos ter teto, mas o teto deveria ser móvel e com compressão sucessiva, assim como você faz quando usa uma meia de compressão, já que estamos falando da área médica. Temos que ir comprimindo gradualmente, então deveria ter uma regra móvel que a partir da data tal, da alíquota que fosse estabelecida como padrão, no ano seguinte se ganharia meio ou um ponto percentual, quer dizer, de 30 cairia para 29, meio ou 29, de 29 para 28, rumo a que? A pelo menos sermos, continuarmos sendo uma das alíquotas mais elevadas do mundo, mas não a mais elevada, que é hoje 27%, porque nós já então nós tínhamos que chegar no mínimo a 25% para não sermos exagerados, para não pedir demais, mas tinha que ter isso, 29, e assim, mas onde é que o governo ia buscar, os governos, federal, estadual, municipal, iriam buscar isso? Na reforma do imposto de renda que eles prometem que 180 dias, uma vez promulgada esta parte do consumo, entrariam na discussão da renda, não é que eu queira que os ricos sejam mais tributados, o que nós queremos, mais do que a reforma do imposto de renda, refito, é para a reforma do próprio Estado, que é do gasto, que de fato é enorme, exagerado, inclusive a parte de juros, porque quando eu mencionei o Lula aí, também dizendo que o Lula não está querendo zerar o déficit, o déficit chamado operacional, o primário, sem incluir os 700 bilhões que serão gastos, só 700 bilhões de gastos com juros, José, só este ano, tanto o Brasil não tem nada de déficit zerado, atenção o povo brasileiro, o déficit é enorme, ele é de quase 7% do PIB, hein? Loucura, loucura. quem sabe a prova faz, o Lula não pode fugir de ser o implementador e inclusive ganhar os louros pela vitória, nós estamos dando aparentemente, não para ele um passa-muleque, estamos dando a oportunidade dele ir para ser estátua em praça pública, porque se ele configura uma reforma tributária bacana e implementa ainda nesse mandato, ele é um sério candidato a ganhar a eleição, ou quem quer que ele indique. Então não é uma proposta contra o presidente, é a favor do presidente, desde que seja uma... E como nós não entendemos nada de reforma, nem eu, nem você, nem o público que está nos acompanhando, a única coisa que a gente pode fazer é o senhor amigo, você inventou esse móvel aí, esse objeto voador, então não serei eu, nem você que vamos... não serei eu, nem o José que vamos experimentar, você entra, você decola e você pilota, você inicia em 2026 e não deixa para ninguém mais fazer. Isso é uma regra de bom senso. Terceira e última coisa, o operador nacional de distribuição e arrecadação, eles não falam sobre a parte operacional que foi, aliás, o eixo da recente reforma tributária do IVA implementada na Índia, que tem uma característica de um país continental problemático como é o nosso, fizeram com sucesso absoluto, mas tinha um backbone digital sensacional por trás. Eu fiz uma reunião já estando aqui, inclusive, no exterior com professores da Índia que me confirmaram exatamente que há necessidade absoluta de um operador nacional de distribuição e de arrecadação. Se esse operador que eu, inclusive, apresentei sob forma de uma legislação para entrar na PEC fosse adotado, nós poderíamos em 2026 fazer essa iniciação sem coexistência. Morre o ICMS, morre o ISS, vamos para os tributos novos em 1º de janeiro de 2026, aí sim, aí eu começo a acreditar esses caras realmente eles fizeram o design de um avião que voa. Por enquanto, eu não entro nesse avião. Bom, eu como brasileiro e você que está me ouvindo, José, e mais todos que estamos acompanhando vão ter que entrar nesse avião e rezar. Tem jeito de rezar. Muito bom, professor Paulo Rabelo de Castro, muitíssimo obrigado pela gentileza de compartilhar com todos nós os seus saberes, a sua experiência, o seu conhecimento. Foi uma honra para a iniciativa FIS, para a FIS Week. O prazer foi todo meu. Hoje e amanhã e quinta e sexta, convido a todos para estarem presentes aqui na Rua da Candelária, no número 9, no Palácio do Comércio da Associação Comercial do Rio de Janeiro, onde faremos os encontros presenciais desse tema tão relevante da saúde brasileira. Muito obrigado a todas e a todos que nos acompanharam. Fique bem, professor, saúde, vida longa e continue brilhando como sempre. Até a próxima, se Deus quiser. Sobre para todos. Tchau. Tchau.